Mesmo na pior fase da história, mesmo com ingresso custando 20 reais, mesmo 10 anos sem conquistar um título relevante, o São Paulo tem a maior arrecadação líquida em ingressos. É isso mesmo. Maior arrecadação em ingressos do Brasileirão de 2023, de acordo com a coluna do Danilo Lavierre do UOL, é a do São Paulo, com 22,4 milhões de reais. Tá aí a diferença de você ter um estádio já pago, né? As grandes arenas, eu entendo o preço ser mais caro, porque elas precisam ser pagas. É um estádio que a manutenção é cara também. No entanto, o Morumbi, que já é um estádio do São Paulo, que não precisa ter uma manutenção tão alta como nessas novas arenas, traz uma arrecadação para o São Paulo bem interessante. Olha que o São Paulo não mete a faca, hein? Imagina se metesse. Vamos lá. 22,4 milhões de reais arrecadação da equipe do São Paulo, 21,7 milhões a arrecadação da equipe do Palmeiras, 17,9 milhões a do Flamengo, 16,4 é do Grêmio, 12,1 é do Corinthians. Corinthians aí que tem uma das melhores rendas, né? Mas renda bruta, né? Então faz sentido aí realmente esse valor. A arena é cara, né? Corinthians paga por ela. Cruzeiro, 10,4 milhões. Depois aparece Inter, Cuiabá, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense. Cara, o Santos aparece lá em 16º, cara. Que triste, né, cara? O time tá uma porcaria ainda, tem uma arrecadação tão baixa. Quando será que o Santos vai voltar a ser gigante? Mas impressiona o número do São Paulo, hein?